O princípio do faça alguma coisa Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje eu quero te ensinar o princípio do faça alguma coisa sendo que eu aprendi esse princípio com o Mark Manson ele é o escritor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se e lá no livro ele entrega, ele ensina essa ideia do faça alguma coisa Basicamente funciona assim Tem dias que você está super motivado para ir lá e fazer a sua vida acontecer Talvez você viu um vídeo que nem esse e decidiu Cara, a partir de agora eu vou lá e vou fazer as coisas para mudar a minha vida Ou talvez você ficou super inspirado e super motivado por alguma outra coisa que aconteceu Talvez foi com uma conversa com um amigo seu mas você ficou com a sua motivação lá em cima E essa motivação que está aqui em cima ela te faz agir e fazer as atividades, hábitos e ações que você precisa fazer para mudar a sua vida Seja você estudar mais, seja você ir mais na academia para emagrecer Seja você começar a fazer vídeos no YouTube como esse aqui que eu estou retomando a fazer Então quando a nossa motivação está lá em cima fica muito fácil você ir fazer as atividades que você precisa fazer Só que o problema mesmo é que tem alguns dias que a motivação ela cai lá para baixo E você acorda cansado, você acorda sem energia e você fica totalmente sem motivação de fazer as ações que você precisa fazer para mudar a sua vida Porque você não vai mudar a sua vida do dia para a noite Você vai precisar fazer ações e hábitos constantemente por um longo período de tempo Até que você fique mestre naquelas habilidades e já consiga fazer elas automaticamente Perfeito! Mas aí o que eu faço, Rafa? O que eu faço quando a minha motivação está aqui embaixo? E tem vários dias que a minha motivação está aqui embaixo Como é que eu faço para agir e fazer acontecer? E a minha resposta é Tu não precisa necessariamente fazer a tua motivação ir lá para cima para aí sim conseguir agir Você pode fazer um outro princípio, que é o princípio do faça alguma coisa Então imagina que a sua motivação está aqui embaixo E esse princípio diz Você pode também, ao invés de esperar ter motivação para conseguir agir Você diz Eu vou agir fazendo qualquer coisa por menor que seja essa coisa E ao fazer isso eu vou ter mais motivação Por exemplo, já aconteceu com você de você ir tomar um banho, se vestir, colocar uma roupa legal E ao fazer isso você fica um pouco mais animado, você fica com mais motivação para ir fazer o que você tem que fazer Ou você diz Cara, eu só vou colocar o tênis e a camisa para ir correr Então eu nem estou motivado para ir correr Mas só de eu levantar, colocar o tênis, colocar a roupa para ir correr Eu já fico motivado para pelo menos sair caminhando E depois que eu sair caminhando, eu já fico um pouquinho mais motivado para correr por uns 5 minutos E depois que eu corri por uns 5 minutos, já que eu já estou suando um pouco Eu já estou mais motivado para ir correr por 10, 15, 20 minutos E aí, o princípio do faça alguma coisa ou do faça qualquer coisa Ela é bem simples Você escolhe ações super simples que requerem o mínimo possível de motivação Como, por exemplo, você fazer a sua cama Ou como, por exemplo, você tomar um banho Ou como, por exemplo, você colocar a roupa que você precisa colocar Para fazer aquela atividade que você queria fazer Então hoje, por exemplo, eu queria gravar um vídeo Na verdade, todos os dias eu quero gravar um vídeo Mas aí, eu sabia que para que eu gravasse um vídeo Eu precisaria primeiro fazer um roteiro do vídeo Então eu fui lá e fiz o roteiro Então essa aqui foi a minha ação mais básica para fazer o vídeo Depois, e não requeria, não precisava de muita motivação Mas depois, eu sabia que eu precisaria colocar uma camisa Que seja interessante, legal, para poder gravar o vídeo E aí eu fui lá e botei a camisa E aí eu fui dando pequenos passos super simples Ou eu fiz qualquer coisa que pudesse me levar e me facilitar Eu consegui gravar o vídeo Que vamos supor que eu precisaria de uma motivação aqui em cima Para poder gravar o vídeo Então primeiro eu fui fazendo ações bem simples aqui E a minha motivação foi aumentando E agora eu já estou conseguindo gravar o vídeo E explicar essas ideias Por fim, eu quero explicar essa ideia com um último exemplo Então a ideia é bem simples Você faz ações o mais simples possível Que vão aumentando a sua motivação Então uma coisa implica na outra Se você age lavando a louça Cortando cabelo Bom, qualquer coisa que você faça Pode te gerar mais motivação Então, por fim, eu quero dar um último exemplo aqui De como que funciona essa estratégia Que é o exemplo da matemática Como assim, Rafa? Exemplo da matemática? Isso mesmo Olha só Imagina que você precisa fazer uma questão de matemática Você tem um problema de matemática E muitas pessoas, elas pegam um problema de matemática E elas ficam olhando aquele problema E não sabem muito bem como começar, como fazer Então imagina que você queira emagrecer 20 quilos E é uma meta muito grande E você olha para aquele problema E não sabe como começar Não sabe o que fazer E aí, o professor O professor, ele diz o seguinte Cara, em vez de ficar olhando o problema Sem saber como começar Encontra qual que é a primeira etapa O primeiro passo que você pode dar Em direção a resolver esse problema de matemática Ou seja qualquer outro problema que você esteja tendo E aí, você pensa assim Tá, a primeira etapa aqui é eu escrever o problema Depois, a próxima etapa talvez seja Eu colocar a fórmula que eu vou precisar usar Para resolver esse problema Depois, talvez, a próxima etapa é eu simplesmente separar os dados do problema E aí, depois, eu vejo aqueles dados e coloco os dados na fórmula de matemática Que eu preciso resolver E aí, depois disso, o problema já está quase resolvido E agora, se eu trago isso para o Cara, eu quero emagrecer Como é que eu faço? Pô, qual que é o primeiro passo que você pode dar? Ao invés de você ir atrás de um instrutor Ao invés de ir atrás de várias técnicas para emagrecer De fazer uma coisa super difícil Que requer um monte de coisa Você diz, não, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu caminhar por 10 minutos por dia Pô, legal, então começa por aí Qual que é o segundo passo? O segundo passo talvez seja ir aumentando a duração dessa caminhada E o terceiro passo? Bom, o terceiro passo talvez seja você começar A correr um pouco durante essas caminhadas Então, você caminha por 30 minutos Mas também corre por 10 ou 5 minutos Durante esse processo Então, imagina que você queira começar a aprender inglês E chegar à fluência do inglês E aí você pode ir atrás de várias técnicas mirabolantes Ou você pode se perguntar Qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira coisa? A primeira ação mínima aqui Que requer quase zero de motivação? E aí, talvez isso seja você encontrar um textinho bem fácil de criança Para começar a ler esse textinho Ou encontrar algum professor na internet Que já esteja ensinando isso de forma gratuita E você diz Eu vou assistir uma aula por dia E esse aqui é a primeira ação É o primeiro passo E aí, com isso Conforme você vai dando essas ações A sua motivação vai aumentando E aí você vai entrando em um looping positivo Onde, depois de um tempo Se você fizer isso constantemente Usar esse princípio do Faça qualquer coisa Faça alguma coisa É bem provável que Você vai ter resultados incríveis E, muitas vezes O difícil mesmo é lembrar dessas técnicas Então, tenta botar isso no papel Escreve isso O princípio do Faça alguma coisa O princípio do Faça qualquer coisa E esse qualquer coisa É qualquer coisa mesmo Pode ser levantar para lavar a louça Pode ser levantar para arrumar a cama Pode ser simplesmente fazer algumas anotações Pode ser sair para dar uma caminhada Pode ser tomar um copo de água Todo dia de manhã Então, qualquer coisa pode te ajudar A levantar um pouco a sua motivação Para aí fazer os próximos passos Que requerem Para você fazer aquela coisa um pouco mais difícil Que você quer fazer Bom, pessoal, então é isso Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado A ter um pouco mais de motivação Ou até mesmo Não ter a motivação Mas ainda assim fazer As ações que você quer fazer Para atingir os resultados Que você busca Na sua vida Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aqui embaixo um comentário Me dizendo o que você achou Se você gostou mesmo E acha que esse tipo de vídeo Pode ajudar outras pessoas Compartilha esse vídeo Com pelo menos um amigo seu E a gente se vê de novo No próximo vídeo Até mais E a gente se vê de novo E a gente se vê de novo